Puxi lá nas costas, radinho na cintura, bônese pra trás, só caçando puta Puxi lá nas costas, radinho na cintura, pô só caçando puta Só caçando puta Nós é moreno tatuado com cara de bandido Nós é um perigo, nós é um perigo Patricinha da zona sul quer tudo se envolver comigo Nós é um perigo, nós é um perigo Vai rebolando pra bandido, vai rebolando pra bandido Vai rebolando pra bandido, vai sentando pra bandido Vou na viabilidade de 4, vai joelho e pago a boquete Vai sentar por cinco, cinco, vai sentar por cinco Vai joelho e pago a boquete, vai joelho e pago a boquete Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Tá, é, tira a voz, vai te encher, que lança no YouTube É só áudio pornográfico, tá, velho, né? Puxi, puxi lá nas costas, radinho na cintura Põe, puxi lá nas costas, radinho na cintura E PCX, uma puta na garrafa Só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta Nós é moreno tatuado, com cara de bandido Nós é um perigo, nós é um perigo Patricinha da zona sul quer tudo se envolver comigo Nós é um perigo, nós é um perigo Vai rebolando pra bandido Vai rebolando pra bandido Vai sentando pra bandido Vai rebolando pra bandido Vai sentando pra bandido Pô na minha vida de quatro Pode o ele pagar bocete Vai sentar pro cico-cico Vai sentar malha com cico Vai sentar malha com cico Vai sentar malha com cico Vai pra frente, vai pra trás Rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Vai pra frente, vai pra trás Rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Então, é de jeito que é foda, quando ele começa no tudo é certo Ele vai fazer visualização e dá pra porra, não te macho, não tem jeito